E essa coisa de stand-up, como você, bom, eu comecei a fazer vídeos, agora é stand-up, você já tinha pensado nisso antes ou foi uma coisa aleatória? Tenho certeza que ele não sabia o que falar, ele inventou essa pergunta de última hora, porque... Não, essa pergunta tava na minha última lista, mas como você já começou a falar de stand-up, eu coloquei agora. Respeita o processo. Eu conheço o time, sou amigo do time, eu senti o jeito de falar, tipo, ah tá, e do stand-up, então você tinha, então, mas vou responder, então eu achei que... Cara, o stand-up era um sonho meu, antigo, velho, né, um dos mais velhos sonhos, quando eu era adolescente eu já sonhava nisso, mas eu senti em Paris, eu tentei um pouco, eu fiz alguns open mics, aqueles... Em Paris? Em Paris, cinco vezes, na verdade. Cinco vezes? Cinco vezes. Open mic é... Deu aplausa? Ah, mas quando você começa é muito ruim, é difícil. Uma das cinco vezes deu aplausa, mas não sei se era tão bom assim, talvez não era tão ruim, mas as outras vezes eu acho que era ruim. Mas open mic é aqueles shows de amadores, sabe, que cada comediante faz cinco minutos, enfim, mas eu fiz isso, e aí eu senti que stand-up é... Porque é verdade, stand-up é muito difícil ganhar dinheiro. É. De cem caras, talvez tenha um... Assim, de mil caras, eu diria que talvez tenha cinco que ganham de maneira decente, e tem um que ganha realmente muito bem. Mas é muito difícil, é um... É muito difícil. Eu respeito quem tenta, mas eu tava fazendo, mas é muito difícil. É, não, mas é uma coisa que... Justamente, vou explicar, eu desisti disso porque eu senti que não ia pagar os boletos, não ia pagar o aluguel. Lá na Paris tem boleto? Não tem, não tem, mas tem aluguel. E é muito caro, é muito caro um aluguel em Paris. Normalmente o aluguel em Paris, ele é 50, 60, 70% da sua renda. Aqui, em geral, não chega tanto, acho que será 30, 40% do orçamento. Mas aí depois eu... Bom, eu fui fazer outras coisas, eu tinha 20 anos quando eu tentei em Paris, fui fazer outras coisas, fui demitido de um trabalho, inclusive, de escritor de alunos. Por falta de autoridade. Por falta de autoridade. Aí eu cheguei no Brasil e também fiz outras coisas, não comecei pelo stand-up. Dei aulas de francês, particulares, depois criei um curso de francês. Depois eu... Durante um tempo eu fui modelo. Modelo? Eu não sei como eu consegui, cara. Mas algumas marcas foram doidas pra me pagar. E... Enfim, quando tudo isso deu certo, eu me estabilizei. Me estabilizei. Diferente do time que é um cara ganancioso, eu falei assim, se eu tenho o suficiente pra viver corretamente, agora eu vou em busca do sonho. E aí eu voltei a fazer stand-up. E de fato, não é pelo dinheiro. Ele que tem uma casa, ele tá falando eu que só tenho mil mochila. É. É, mas um dia eu vou chegar lá, vou chegar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti